Música Sem procurar a chuta ao sol Que eu me sinto com a vida A nossa vida De amor De amor De amor Que eu me senti E eu ligo E se me senti Dei por mim Essa morte Quero morrer contigo Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Por isso, as vezes, quem me recebeu Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Minha solita, sim, quem já não foi me abraçar, já me rir Já mori, já mori, Lembrem-me, já mori. Já mori, já mori, Me senti, me senti, Me senti, me senti, Eu abro o louco, Para mim cada dia, Eu abro o louco, Que eu me engano, Olho o teu nome, Que eu me engano, A CIDADE NO BRASIL Amém.